Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Relatório Científico Intergovernamental responsabiliza a humanidade pelas mudanças climáticas e o aquecimento global. Aumenta o número de vítimas do terremoto que atingiu o Haiti. Menos de 20% da população da América Latina está vacinada contra o Covid-19. Quase 4 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar em Honduras, segundo a FAO. Os jovens foram os mais atingidos pela crise do emprego na América Latina, informa a OIT. E aumenta o número de vítimas do terremoto que atingiu o Haiti. O número de mortos no terremoto que atingiu o sudoeste do Haiti no sábado passado atingiu 1.419 pessoas, anunciaram as autoridades do país na segunda-feira. O terremoto de magnitude 7,2 também deixou pelo menos 6.900 feridos, segundo o balanço oficial divulgado nesta segunda-feira pela Defesa Civil. A grande maioria das mortes foram registradas no Departamento do Sul, cuja capital é Lescaies, enquanto o restante corresponde aos departamentos de Granance, Nipes e Northwest. O primeiro-ministro, Ariel Henry, disse em entrevista coletiva que as ajudas e as doações recebidas estão sendo distribuídas para as populações mais afetadas. E por meio da proteção civil, sob a supervisão do Centro Nacional de Operações de Emergência. Na mesma entrevista coletiva, o diretor de proteção civil, Jerry Chandler, apreciou o fato do país estar recebendo o apoio de diversos países da região. O terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter foi registrado às 8h30 da manhã, horário local, no último sábado, a cerca de 12 quilômetros da cidade de São Luís de Sud, a 10 quilômetros de profundidade. Um relatório científico intergovernamental responsabiliza a humanidade pelo aquecimento global e as mudanças climáticas. O IPCC, Painel Intergovernamental de Especialistas em Mudanças Climáticas, divulgou a primeira parte do seu relatório, que será concluído no ano de 2022. As conclusões dos cientistas são baseadas em quatro argumentos principais. O primeiro deles é que a ação humana é a maior causadora do aquecimento global. A maioria das mudanças observadas são sem precedentes em centenas de milhares de anos. Algumas dessas circunstâncias são irreversíveis. E, além disso, se verifica o aumento da frequência de fenômenos atmosféricos cada vez mais extremos. O estudo confirma que caminhamos para um clima muito mais mutável, extremo e irregular, o que representa um desafio para os meteorologistas e um desafio para os serviços de proteção civil dos países. Hoi Sun Lee, o presidente do Painel, diz que este complexo relatório servirá para influenciar as negociações e a tomada de decisões para enfrentar o aquecimento global. E menos de 20% da população na América Latina está vacinada contra o Covid-19. Menos de 20% das pessoas da América Latina e do Caribe estão totalmente imunizadas contra o Covid-19. E, em alguns casos, esse percentual é inferior a 5%, alertou a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde. Opas! Durante a coletiva de imprensa semanal da agência, foi ressaltada a disparidade entre quem pode e quem não pode acessar a vacina, o que foi considerado como algo inaceitável. Devemos banir a ideia de que a desigualdade nas vacinas é um problema para alguns países e não para outros. E, em vez disso, trabalharmos juntos para encontrar soluções para todos os países, diz o comunicado. De acordo com os dados da Opas, o continente americano registrou mais de 1,3 milhão de novos casos de Covid-19 na última semana e cerca de 19 mil mortes relacionados à pandemia. As infecções continuam aumentando no Canadá, México, Estados Unidos, bem como em países como Honduras, Belize e El Salvador, onde o aumento foi estimado em 30%. Etienne, representante da Opas, destacou a redução geral das infecções na região andina e no Brasil, com quedas substanciais de positivos na Colômbia, Bolívia, Paraguai e Uruguai. E os migrantes na fronteira do México com os Estados Unidos ficam sem a vacina contra o Covid-19. A vacinação de migrantes na fronteira norte do México avança de forma desigual, nas cidades afetadas pela terceira onda de infecções, como a cidade Juárez. Os albergues para imigrantes estão com 90% de ocupação. Segundo o diretor de Direitos Humanos das cidades Juárez, Rogério Pinal, os imigrantes também têm o direito de receber a vacina. E, de acordo com o padre Javier Cavigio, diretor da Casa do Imigrante, é importante que todos os cidadãos sejam vacinados. Estamos falando de mulheres grávidas, pessoas vulneráveis e que vieram de muitos lugares, até mesmo de outras partes do México. Juana López, uma imigrante deslocada do sul do México, na casa dos 50 anos, lamentou que não tenham sido levados em consideração para o período de vacinação. Segundo ela, se sente discriminada porque eles não deram vacina, e ter a vacina seria uma boa ajuda. Essa mulher chegou na cidade Juárez no dia 22 de julho e está esperando que as autoridades norte-americanas a chamem para poder optar pelo asilo político. Outro caso é o de Karina Castro, de origem equatoriana, que, na casa dos 20 anos, declara que também se sente discriminada por ser de outro país. Segundo ela, se os migrantes fossem vacinados, haveria menos infecções. E eles têm medo. Não têm certeza e têm medo de serem infectados. E, por causa disso, também não têm paz de espírito. No abrigo fazem exames, mas não há qualquer chance de serem vacinados. O México está à beira de sofrer uma terceira onda de contágio devido à disseminação da cepa delta. Dado o aumento de infecções nos estados fronteiriços dos Estados Unidos, a administração Joe Biden está estudando a vacinação de imigrantes que cruzam a fronteira com o México contra o covid-19. A medida afetaria apenas os imigrantes que estão temporariamente sob custódia das autoridades dos Estados Unidos e não aqueles que estão deportados imediatamente sob o chamado título 42, o que coloca a emergência sanitária como uma justificativa para essa medida. E os migrantes se arriscam para ir da Colômbia ao Panamá. Darien é como um inferno com mil e um demônios. Este imigrante conta que teve que enfrentar a Montanha da Morte. É um trecho do inferno na Terra, testemunha este imigrante, sobre o chamado caminho de Darien. Segundo ele, a rota terrestre é percorrida a pé por milhares de imigrantes em direção ao norte ou ao sul. Segundo contam os imigrantes que sobrevivem à experiência, é comum ver cadáveres pelo caminho e outras pessoas em situação de desespero por perder tudo e não saber mais para onde seguir. Esta imigrante relata que o percurso é cheio de penhascos, mas que os perigos vão muito além dos trechos estreitos, como também pelos assaltos e estupros. Somente em julho, mais de 18 mil pessoas chegaram no Panamá pela Colômbia e se somam aos outros 11 mil contabilizados no mês de junho. Até o momento, neste ano, são 46.483 pessoas, das quais 13.395 são mulheres. No entanto, ninguém sabe quantos foram deixados mortos na estrada. Panamá e Colômbia estão buscando criar uma rota humanitária mais segura. Segundo o representante do Médicos Sem Fronteiras, é necessário que os governos busquem medidas, tendo em vista a quantidade de estupros. Esta imigrante cubana conta que viu coisas que jamais conseguirá esquecer, como uma criança que perdeu a vida durante o trajeto. A rota é dominada por máfias que praticam o tráfico de pessoas e que exploram, tanto econômica quanto sexualmente, as suas vítimas, que arriscam as vidas em busca de um futuro melhor. Na verdade, a pandemia contribuiu para a invisibilidade de situações que já existiam antes da pandemia. Essa invisibilidade contribuiu para o agravamento e para o aumento das situações de violação aos direitos humanos dos migrantes. E quase 4 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar em Honduras, segundo a FAO. Cerca de 4 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar em Honduras, devido à pandemia de covid-19 e aos efeitos das tempestades tropicais Eta e Iota. Agora, com uma previsão, segundo dados que temos, haverá um milhão de pessoas a mais com algum grau de insegurança alimentar. É um número muito grande. Quase 34% da população de Honduras corre o risco de passar fome. Uma pandemia que agravou a situação do país e que aprofunda o problema da alimentação da população, principalmente das crianças e jovens. Além do problema de distribuição de alimentos, Honduras também enfrenta as consequências da má nutrição das crianças, que acabam afetando o seu desenvolvimento cognitivo e que se fará sentir ao longo dos anos. Segundo o representante da FAO, algumas causas, além do problema estrutural para distribuição de alimentos, é o alto percentual de trabalhadores que estão na informalidade. Isso se deve à falta de proteção social e ao aumento da desigualdade e da concentração de renda em Honduras. O trabalho da FAO consiste em desenvolver ações de cooperação e transferência de conhecimento para modelos de produção e distribuição de alimentos, contando com a colaboração de outros órgãos e governos para a erradicação da fome. E os jovens foram os mais atingidos pela crise do emprego na América Latina, informa a OIT. Os jovens foram os mais afetados pela crise gerada pela Covid-19 na América Latina e no A OIT alerta para o risco de surgir uma geração sem empregos ou oportunidades educacionais. A Organização Internacional do Trabalho também observou que a taxa de desemprego para jovens entre 15 e 24 anos atingiu quase 24% na região da América Latina durante o primeiro trimestre de 2021, o nível mais alto desde 2006. O número representa um aumento de mais de 3% com relação aos níveis pré-pandêmicos. Assim, a participação dos jovens no mercado de trabalho chegou a apenas 45,6% nesse período. Os dados mostram que as jovens mulheres foram ainda mais atingidas pela crise. De acordo com um estudo recente da Organização Internacional, enquanto o emprego jovem caiu 8,7% no ano passado em escala global, entre os adultos foi de 3,7%. E o secretariado da CSA recebeu dirigentes sindicais do Equador, do Chile e do Peru e também realizou diálogos com os comitês da Mulher Trabalhadora e da Juventude das Américas. Essas e outras notícias no próximo bloco. O secretariado da CSA recebeu dirigentes do Equador, do Chile e do Peru essa semana e realizou encontros também com o Comitê da Juventude Trabalhadora das Américas e o Comitê das Mulheres Trabalhadoras das Américas. O governo do México anunciou a criação de 116 mil empregos formais em julho. O número representa um crescimento de 0,6%. Segundo o Instituto Mexicano da Previdência, o país apresenta um aumento de 4,1% no número de empregos com relação aos dados de 2020. Relatório divulgado pela Prefeitura de Buenos Aires aponta que apenas 35% da procura por vagas em empresas de tecnologia é realizada por mulheres. Em outros setores, o dado chega a 51%. Os números apontam para a necessidade de políticas de inclusão tecnológica com recorte de gênero na América Latina. Nesta quarta-feira, os professores uruguaios realizaram uma paralisação em todas as escolas do país. A mobilização busca aumentar os recursos destinados à educação pelo governo neoliberal do presidente Lacage Pou. Com um profundo pesar, a Secretaria Executiva da CSA expressa suas mais profundas condolências pela morte do companheiro José Pepe Alveira, representante da UNT do México no Conselho Executivo da CSA e membro do Conselho Geral da CSA, ativo líder sindical em diversos espaços internacionais. Ele morreu na cidade do México no dia 17 de agosto após uma longa luta contra o câncer. E o Greenpeace realiza uma manifestação contra a destruição do meio ambiente no Brasil. O Greenpeace realizou um ato em frente ao Congresso Nacional Brasileiro nesta terça-feira para denunciar o desmantelamento das leis de proteção ambiental no Brasil, onde o desmatamento cresceu nos últimos anos durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. No protesto, os ativistas simularam a entrega do prêmio Motosserra 2021 ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a quem acusam de dar proteção no legislativo às propostas de Bolsonaro contra o meio ambiente. De acordo com o Greenpeace, o presidente da Câmara dos Deputados contribuiu para o projeto de destruição ambiental, motivado e trabalhado para a aprovação de várias medidas antiambientais, incluindo um projeto de lei que flexibiliza a regulação de posse de terras ocupadas ilegalmente. Arthur Lira é um grande aliado do governo Bolsonaro e tem o compromisso de viabilizar a agenda de destruição ambiental que resultará em mais desmatamento, mais incêndios e mais violência contra as populações rurais e indígenas, disse Thais Bonvarte, porta-voz do Greenpeace Brasil. O Brasil registrou 8.712 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento entre agosto de 2020 e julho de 2021, o que representa uma queda de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas a segunda maior taxa anual dos últimos seis anos, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os indígenas da etnia UAMPIS apresentaram esta semana às Nações Unidas um pedido de reconhecimento das suas terras como território da vida e, assim, poder evitar a suposta intenção oculta do Estado peruano de expropriar parte do seu território ancestral para estabelecer uma nova área de conservação. Segundo o representante da etnia, Galó Flores, queremos que o nosso território seja reconhecido pela ONU como território de vida, para evitar problemas com o Estado que quer impor as suas regras dentro do nosso território. Segundo ele, a terra tem mais de 1 milhão e 600 mil hectares. O patrimônio está constantemente ameaçado por interesses privados que influenciam o comportamento do poder público. Durante meses, os UAMPIS denunciaram a existência de indícios que demonstram que o Estado peruano interveio no seu território para realizar avaliações biológicas e estudos sociais de zoneamento para categorizar a serra, sem o seu conhecimento ou consentimento prévio, violando a convenção 169 da OIT. Em resposta, a área técnica do governo declarou que será garantida a consulta prévia e a participação de todos os povos indígenas, associações e demais atores envolvidos na gestão da área reservada. Mesmo assim, os indígenas dessa etnia negam a necessidade de qualquer intervenção estatal em suas florestas, alegando que há milhares de anos mantém a sua diversidade em ótimas condições. O território UAMP, formado por 85 comunidades e cerca de 16 mil pessoas, cobre mais de 1,3 milhão de hectares nos vales do Rio Santiago e Morona, entre as regiões de selva do Amazonas e Loreto. A cada ano, as suas exuberantes florestas capturam 57 milhões de toneladas de carbono, o que significa que em apenas dois anos conseguem capturar a mesma quantidade de emissões de gases de efeito estufa que o Peru se comprometeu a reduzir em um período de 10 anos até 2030. E a pauta LGBT revela as contradições dos liberais de direita. O liberalismo latino-americano deve pagar a dívida que tem com a comunidade LGBT, de acordo com um grupo de jovens da região contra ataques que defendem as liberdades políticas e econômicas. As contradições do liberalismo de direita foram reveladas no livro Libertade e Prejuício, uma compilação de ensaios de 13 autores de sete países onde confrontam os discursos homofóbicos com testemunhos pessoais e argumentos jurídicos e éticos. De acordo com a diretora do Instituto Político para a Liberdade, do Peru, e co-editora do livro, Yesenia Álvares, a essência do liberalismo é a liberdade da pessoa, e quando falamos de diversidades sexuais, falamos das liberdades do povo, e são tão iguais quanto as liberdades econômicas. O livro foi publicado com o apoio do IPL, da Fundação Friedrich Naumann, dos Países Andinos, e da organização Atlas Network. Nele podem ser livros os ensaios dos advogados Andrés Ricoarte, José Venegas, Andréa Rondon, bem como a historiadora transgênero Valentina Verbal. Segundo a coordenadora da publicação, através desta série de ensaios, o objetivo dos autores é também desmistificar todos os argumentos lançados contra os direitos da comunidade LGBT, tais como que são liberdades especiais ou que não há lugar para eles por não ser uma condição marcada pela natureza. O jargão liberal na economia e liberal nos costumes evidencia a contradição da direita, que se vale discursivamente do princípio da liberdade apenas quando lhe é conveniente. E a obra do artista Fernando Botero integrará o acervo do Museu de Antioquia na Colômbia. Um mural do artista colombiano Fernando Botero, pintado em 1960 e que durante anos ficou esquecido em uma passagem comercial, foi transferido neste domingo para o Museu de Antioquia, em Medellín, para integrar o seu acervo patrimonial. Há seis décadas, em uma parede do prédio do Banco Central Hipotecário, as mãos do pintor e escultor deram vida à cena com o cavaleiro, o maior afresco de Botero, que testemunhou a transformação daquele espaço. Neste famoso edifício, que com a liquidação do banco passou a albergar uma caixa de compensação familiar e, por último, um shopping center, iniciou-se há dois meses o processo de resgate do mural, que ficou escondido por muito tempo. Cem pessoas participaram da delicada operação. Tecido, cera e resinas foram utilizados para cobrir a monumental obra de nove metros por dois, que precisou ser dividida em duas partes para facilitar o seu transporte, do New York Plaza para o Museu de Antioquia. Num museu que é cercado por 23 esculturas doadas pelo artista à sua cidade natal, o histórico afresco se unirá a outras 188 obras do seu criador, assim que o processo de restauração for concluído e exposto. Eu sou o Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta